Sagitário, meus amores, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam ótimamente bem. Vamos lá para a sua leitura, lembrando que a gente está numa leitura intuitiva de acesso à energia coletiva. Então, Sagit, pega aquilo que faça sentido para você e o que não fizer, você solta, tá bom? Vamos lá, a especialidade maior que traz para o Sagitário. A carta do tempo. Uma árvore recém-plantada pode ser arrancada por apenas uma pessoa. Tempos depois, dez não a removerão. Dá tempo ao tempo. Dificuldade, né, Sagitário, às vezes, de esperar as coisas criarem raízes. E a carta dos sentimentos. Hoje é dia de você varrer para si todos os sentimentos ruins que ainda norteiam sua mente. Já é hora de limpar a sua mente. Parece que você está passando por uma transformação profunda dentro do seu ser. Você está retirando como se fossem as ervas daninhas que estão hoje no seu inconsciente, na sua alma, que de alguma forma te fazem travar e não viver a vida altiva que você veio para viver. Só que isso, Sagitário, leva tempo. Essa construção pessoal, após uma desconstrução, esse processo de desconstruir para construir, é uma coisa que não acontece da noite para o dia. É como se a espiritualidade, ela estivesse te alertando de que existe um processo para isso acontecer. Você, perceba, você viveu 30 anos de uma maneira. E aí, com 30 anos, você decidiu mudar. Você acha que em um, dois, três, quatro anos essa mudança vai estar completa? Não. O seu corpo, ele está entendendo. O seu corpo, ele está, de alguma forma, administrando esse processo da sua mente consciente estar mudando e se transformando. E quando você entende esse processo de Saturno, da maturação, o que acontece? Fica uma coisa sólida, uma coisa que tem raízes. E para outros, estão aprendendo a estabelecer raízes, vínculos com as pessoas. Sagitário tem esse quê de libertação. Então, você pode confundir compromisso com prisão. Você pode ter como se fosse uma dificuldade de entender essa coisa. Até que ponto é um compromisso? Até que ponto é uma prisão? Até que ponto tem que ceder para estar com o outro? E até que ponto tem que pôr limites? Pode ser algo que você esteja, de alguma forma, reaprendendo na sua vida. Tá? Vamos lá, o que mais para vocês? Mas tem muito essa coisa da árvore da vida, das raízes. Então, você pode, de alguma forma, se conectar com esse processo, estudar sobre o processo das raízes. Qual é a função delas para ver aquela árvore majestosa? Existe todo um fundamento que é primordial para aquela árvore, lá em cima que a gente vê, ter a vitalidade que ela nos mostra. Tá bom? Vamos lá, tarô. O que mais aqui para Sagitário? Qual vai ser a mensagem? Qual vai ser o complemento? E a época, tá bom, Sagitário? Para que você... Olha lá, você está pensando para uma mudança. Mas alguma mudança interna? Pode ser uma mudança externa, obviamente, para alguns que estão indo morar num lugar de natureza. Tá bom? Parece que vocês estão indo morar mais próximos à natureza. Ou vocês estão tendo mais contatos, ou mais necessidade de estar com a natureza. Eu estou vendo que você está sendo muito trabalhado para limpar seus pensamentos negativos. Existe todo um chamado para você fazer reprogramação mental. Aquelas coisas de helicotro também que ele faz, né? De ressonância harmônica. Alguma coisa para te ajudar com essa nova energia que você está recebendo. Você pode estar fazendo downloads de consciência muito intenso. Isso está mudando e transformando muito o seu ser. Entendi agora. Você está fazendo downloads, né? De informações de consciência. Isso está te transformando. Tinha a torre aqui no final do deck antes de eu embaralhar. O que mostra que você está te transformando, te ressignificando. E pode ser que a sua mente não esteja acompanhando. Então, faça esses processos para acelerar o seu processo. Eu vejo o seu processo rápido. Engraçado que vem a carta do tempo. Vem energia numa leitura. A leitura estava numa energia, mas agora ela foi para outra. Ou seja, o fato de ter raízes, uma coisa que demora para acontecer, não necessariamente ela seja boa e significativa para a sua mudança. Calma. Deixa eu receber aqui a mensagem que agora eu fiquei um pouco... É muita mensagem. Calma aí. A carta das raízes fala que levou um tempo para você estabelecer raízes, ter o seu firmamento, a sua base, para que você comece a prosperar a sua vitalidade. O que é isso de vitalidade? Prosperar a vitalidade. Para você receber esses downloads de consciência. Você está recebendo downloads de consciência e isso está sendo rápido. Mas para você chegar nesse download de consciência e isso ser rápido, você teve que estabelecer raízes, porque senão você não ia aguentar. Entendi. É tipo... Sei lá, me empolguei, pessoal. Me empolguei. Me desculpa. Mas é porque assim, quando eu consigo pegar a mensagem, é para mim uma coisa muito profunda. Você está vendo? Para você conseguir canalizar ou receber esses downloads, com esse nível de informação e rapidez que você está recebendo, você teve que ter essas raízes, porque senão você não ia aguentar. Perceba, a árvore, quanto maior ela... Aqui fica invertido, né? Quanto maior a árvore, maior fotossíntese, mais energia ela recebe, maior ela tem o espaço energético dela, né? O campo dela para fazer fotossíntese. Só que, antes de tudo, tem as raízes segurando para isso. E toda árvore que é muito grande, ela tem umas raízes enormes. Vocês já viram? Mas há raízes que deixam ela bem firme. Então, você foi trabalhado nessa firmeza. Você foi firmado para que você recebesse esses downloads de consciência. Tá bom? Mas aqui tem muito esse negócio de pensamentos, porque veio a carta dos sentimentos, que pede para você esvaziar esses sentimentos ruins que você sente. Veio a carta da natureza, que fala justamente dessa coisa de mudança, de ir mais próximo para a natureza. Está tendo muita necessidade de ficar na natureza para fazer essa transmutação energética. Inclusive, chama Violeta muito forte para você. Que fala para você não alimentar maus pensamentos, tá? Não fazer ninguém, não fazer o mal, essas coisas todas do tipo. Fala que, automaticamente, a natureza vai te nutrir, vai te recompensar por todo esse esforço. E fala que a mudança é como se você tivesse saído do seu casulo, sabe? Porque, tipo, tem uma parte que a borboleta, que eu não vou esquecer o nome, aprendi isso no museu, a borboleta fica no casulo, depois ela tem um pequeno intervalo de 10 dias para depois virar a borboleta. Então, esses 10 dias são intensos, são rápidos para ela. São dias até que ela não come e tudo mais, porque ela vira a borboleta. Então, o dia é para ela assimilar, que ela saiu do casulo e foi virar a borboleta. Então, você está nesse processo rápido de assimilação, só que ele é rápido. E tem que ter essa limpeza e tudo mais trabalhar o seu inconsciente. Pede para você trabalhar o seu inconsciente, para o seu inconsciente se adaptar a essa nova realidade, essa programação mental, tá bom? Entendi, sua mensagem, muito incrível e muito bonita. Você está recebendo dolores de consciências intensos, tá? Eu não tenho acompanhado muitas notícias dos espiritualistas, né? Não sei porque opção minha, eu estou tentando me isentar de informações para cada vez mais ouvir meu e o superior. Às vezes fala muita coisa e cada um fala coisa de acordo com as crenças que ela tem sobre aquilo. Eu não sei se está num momento assim, onde está tendo uma abertura de dolores de consciência, a gente teve uma lua cheia, significativa, recente. Então, assim, você está embarcando nessa energia, tá? Está tendo um queimístico aí na sua vida, tá bom? O que mais aqui para o Sagitário? Me deu um calor, Sagitário, que você não imagina. Dez de espadas, o dez de espadas estava te perseguindo e querendo entrar. Junto com a Rainha de Ouros. Vamos lá, mais uma, por favor? Porque tem essa mudança, sabe? Parece que você vai ser forçada a fazer alguma mudança com as de copas. Só que essa mudança, ela... Ah lá, dois de paus que fala sair da zona de conforto, uma possibilidade de uma viagem, alguma coisa do tipo. Parece que a sua estabilidade, ela vai dar uma estremecida, ok? E eu no sentido... Eu não vejo no sentido material e no sentido... É tipo, mensageira do apocalipse, cuidado, seu dinheiro vai acabar e tudo mais. Para alguns, sim, tá? Mas não é muita energia na leitura, não. Você só tem um certo medo da perda. Foi muito similar à leitura que eu fiz de Capricórnio, agora que tem muito esse medo da perda, medo da falta. Pode ser que você também tenha isso de alguma forma. Mas é que eu vejo mais, porque a Rainha de Ouros, ela está no sentido de personalidade. Ela me fala do alimento terra. E junto com o 10 de paus, parece que você está tendo uma quebra de personalidade. 10 de espadas. Parece que uma personalidade que você estava vivendo até agora, essa personalidade, ela vai finalizar e você vai vir para um novo personagem e vai vir para uma nova história. Por isso essa mudança. São muitas mensagens. Vamos lá. Tem esse sentido mais espiritual de você fazendo até um processo de transição, de mudança de personalidade, seu jeito mudando bastante. Inclusive, limpando muitas crianças. É como se você estivesse se libertando de armaduras, sabe? Foi muito a leitura de Capricórnio e dessa também que falou de medo da perda. Para outros, pode ser uma perda financeira também, um alerta. Cuidado com a perda financeira, por causa desse 10 de espadas com a Rainha de Ouros. Mas essa está muito pequena porque logo depois veio as de Copas. Então, não é uma coisa ruim para a sua vida. E para outros, é uma perda de uma estabilidade. Ou seja, uma transição de carreira. Pode ser que alguém perca o emprego. Pode ser que alguém... Sabe? É o ápice do ápice de uma situação que você estava empurrando por uma barriga, por uma sensação de estabilidade e segurança. Isso vai acabar, tá? Por exemplo, você sabe que você tem missão de fazer uma viagem e tudo mais. E você sempre postergava de fazer isso por um medo do emprego, de perder o emprego, uma coisa do tipo. Parece que a vida, ela manifesta de alguma forma para que isso acabe e você consiga dar esse pontapé inicial. Vou explicar melhor o que está acontecendo. Há males que vêm para bem. Por exemplo, você está postergando de tomar uma decisão. Vamos supor o seguinte. Você tem um sócio e esse sócio, ele tem inveja de você. Ele te causa declínio. Só que você tem, sei lá, por compaixão ou por acreditar numa imagem do seu sócio ou alguém da família e tudo mais. Aí você não tem coragem de retirar aquele sócio do seu trabalho porque, sei lá, você fica Ai, e essa pessoa que ela vai pensar? Você não retira. Sendo que a espiritualidade está te mostrando que essa pessoa tem inveja de você e que ela não te faz bem. Mas mesmo assim, você não toma a decisão de cortar aquele laço. E aí fica postergando. Até que acontece como se fosse uma tragédia. Uma perda muito grande. quando eu digo tragédia assim é um investimento errado um item que quebra um acidente alguma coisa do tipo não que a pessoa vai falecer eu digo um acidente de trabalho onde a pessoa tinha que fazer algo e não faz uma coisa bem abrupta que te coloca numa situação onde você tem que repensar custos ou que você tem que tomar a decisão de cortar o laço com aquela pessoa. É como se a vida te colocasse numa encruzilhada te mostrando quem você precisa retirar do seu barco. A vida, ela vai te colocar encruzilhada pra te mostrar que tipo ó, tem que tirar essa pessoa do seu barco. Você não vai ter nem mais como nem opção. É bem parecido com esse 10 de espadas com a rainha de oujo. Você tem que tirar isso do seu barco porque isso de alguma forma te atrasa daquilo que você quer. Pra quê? Pra que você tenha um renovo pra que você possa receber coisas novas. Pode ser, Sagitário, que você esteja sendo privado de receber coisas novas porque ainda existe coisas no seu barco que você não abre mão de jogar pro marco. Pra tirar ali do barco. E isso podem ser pessoas, empregos, situações ou pensamentos e sentimentos que você ainda fica alimentando dentro de si mesmo que de forma inconsciente. Por isso a reprogramação, por isso a ressonância harmônica, por isso essas técnicas para que você faça uma limpeza inconsciente e meio que finalize essa programação mental antiga que você ainda tá rodando mesmo que às vezes mesmo que numa energia menor. Entendeu as mensagens? Aqui com essas três cartas aqui foram muitas. Veja qual grupo que se encaixa. Tá? O que mais aqui do Sagitário? Carta do Três das Espadas com me fala mais das Três das Espadas com o Seis de Copas. Olha lá, você ainda carrega muita dor do seu passado. Ou carrega uma pessoa que te faz mal do seu passado. Lembra da história do sócio que eu contei? Eu lembro que eu falei que de pessoas que estão no seu barco que já deveriam ter pulado fora? Você já devia ter falado opa, sai aqui do barco e você tá mais pesando que ajudando. Pessoas que deveriam ficar pra trás ou traumas, pensamentos, crenças, comportamentos que são de traumas lá do seu passado que tem que ficar no passado. Tá? Porque você tá vindo pra uma liderança, pra uma energia mais seis de paus, um líder, dono de si, mais com autoconfiante. Então não combina com uma personalidade traumática que você já teve no passado. A personalidade agora é seis de paus. Só que você não pode levar essas dores do seu passado junto com esses seis de paus porque são energias contrárias, não se combinam. Tá? É como se desse atrito. Tipo, seis de paus com três de espadas com seis de copa. A pessoa segurando aqui traumas do passado e um seis de paus querendo liderar, imperar seu bonzão, maestrão. Se ficar as duas personalidades, elas vão dar choque, não se combinam. E vai ter uma hora que você vai ter que se decidir entre uma ou outra e ir. O que a espiritualidade tá falando? Limpa essa que ainda tem coisa do passado. Limpa, faça a reprogramação, entenda que você não tá mais nessa realidade. Você já entendeu pelo ego, mas você precisa entender pelo inconsciente. Por isso essas técnicas pra acelerar, tá? Conselho final pro Sagitário. Conselho final. Mas antes de tirar o conselho final de vocês, curte o vídeo, comenta, compartilha, porque é a sua interação que faz o canal crescer. Deixa um comentáriozinho aí rapidinho, sabe? Bota um coração, alguma coisa, se você entendeu a leitura. Bota uma curtida, é tão rápido, tão prático, porque isso faz com que a plataforma entregue o vídeo pra mais pessoas, tá bom, Sagitário? Vamos lá. Conselho final pra vocês, caiu a lua babado, né? Mais uma. Com os enamorados invertido. Vou precisar de mais uma. Com o carro. Vou precisar de mais uma, porque a gente recebeu três arcanos maiores aqui no final da leitura. Com dez de pentáculos. É engraçado, porque Sagitário, a lua, né? Esse mundo das ilusões, eles são... A gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Porque a gente cai no processo ilusionista, lunário. Mas ao mesmo tempo, é o mundo da intuição, tá? E os enamorados invertido, eu vejo com você com menos dúvida com relação à sua intuição. É como se você soubesse, não ficasse muito preocupado com o que é ilusão, o que é intuição. Você consegue decidir. Por isso o carro. É como se você conseguisse transmutar as ilusões. Não sei se isso vai ficar muito claro pra vocês. Mas é o que eu vejo vocês seguindo muito a intuição. Até por causa desses downloads de consciência. Aqui são filhos da lua, filhas da lua, óbvio. Eu tô falando aqui com gente que é filha ou filha da lua. Estuda sobre o arquétipo do lobo e da raposa. E tem muito amarelo na sua leitura também. Essa energia do amarelo. E muita energia do amarelo, do dourado. Pra você, você pode estar se conectando mais com a cor dourada e com a cor amarela. Você tá com muita conexão com a leitura de Capricórnio. Se você quiser, você assista. Ok? Tá com muita conexão. Povo cigano, oriente do ouro, assim, muito intenso aqui na sua leitura. Eu vejo você conseguindo transmutar as dúvidas e não entrando no processo ilusionista lunar. Por ser um filho ou uma filha da lua e por você ter criado raízes, né? Porque, perceba, uma pessoa sem raízes que ou não entra nesse reino lunar, ela entra no processo quase que esquizofrênico. Ela entra no processo excêntrico demais. Ela fica muito, sabe, numa terra. Pode, vai muito pro lado de lá e não usa aqui na aterramenta. Aí se perde. Então, você firmou raízes. Então, agora você consegue entrar nesse reino lunar. Até porque filho, filha da lua, muito forte, né? Muito forte mesmo, sinto essa energia. E aí, as dúvidas, as ilusões, as próprias encruzilhadas, né? Desse reino da intuição que é intuição, que é ilusão, não te pega mais. E isso te leva pra quê? Pra verdadeira fortuna. Pro verdadeiro bem-estar aqui na Terra. Vivendo uma vida completamente diferente dos demais e criando e conseguindo coisas que você não sabe nem de onde imagina. Incrível essa leitura. Mas isso só foi permitido por causa desse tempo que você passou. Por causa dessas raízes que foram firmadas. Por causa dessas raízes que foram firmadas. Você precisou criar raízes pra que você conseguisse avançar o carro nesse reino da intuição que pra alguns pode ser muito perigoso. Quando você aprende a dominar isso, você consegue ir viver a vida com maestria. Que conectou com o eu superior, com a intuição. Não se perde na ilusão. Vai direto no foco, naquilo que a sua alma pode chegar. Tá? Eu vejo você tendo resoluções na sua vida. Quando você encontrar você numa situação, vai ter sempre duas opções. Sempre vai ter ideias e soluções criativas pro seu problema. todos os problemas de alguma forma vão surgir soluções muito criativas pra eles. Você vai ter jogo de cintura pra lidar com eles. Tá bom, Sagitário? Meus amores, incrível a sua leitura. Foi isso que eu vejo pra vocês. Veja essa coisa da ressonância, essa coisa assim. Faça uma tamiana, uma mesa radiônica também muito interessante. Tá? Fazer uma mesa radiônica, uma tamiana pra limpar esse processo inconsciente, mas também essa coisa de reprogramação mental. Isso tem gratuito aqui no YouTube, né? Vocês podem pesquisar, dormir com isso, ou escutar durante o dia pra te ajudar a reprogramar a sua mente pra essa nova personalidade que você tá vindo. tá bom? Meu contato na descrição do vídeo pra consultas particulares, tamiana, mesa radiônica. Tem também minhas outras redes sociais, eu te convido a me seguir por lá. Tá bom? E também o link do nosso grupo de estudos ocultistas e espirituais que ele é aberto pra todo mundo desde que goste desses assuntos. E, obviamente, leia a descrição do grupo antes de começar a atuar nele. Tá bom? Um abraço, um beijo no coração de vocês. Sagitário, até a próxima. Tchau, tchau.